Mariana conta um, Mariana conta um, é um, é um, é um, é Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta um, Mariana conta um, é um, é um, é Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta um, Mariana conta um, é um, é um, é Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta um, Mariana conta um, é um, é um Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta um, Mariana conta um, é um, é um Ana, viva Mariana, viva Mariana Aplausos